Rô, Sê, Simão! Eba! Ele voltou! Buenos dias, amigas amadas! A gente morre de saudade, presidente. Nossa, Simão, como você tá? Eu tô ótimo. Ah, que bom! Bom dia, amorão. Bom dia! Bom dia, amorão. Eu já tô no bom dia. Bom dia! Aê! Ô, Simão, posse de milhei. Então, domingo... Comitiva pronta. Domingo é a posse do milhei. É. Domingo, como diz o outro, domingo ele já estará possuído. Aliás, mais possuído, né? E eu tenho aqui a comitiva pra posse do milhei. Nossa, é breaking news. É breaking news. Tem uma comitiva. Boemba, boemba. Comitiva pra posse do milhei. Bolsonaro, Michele, Eduardo, Flávio, Biasics, Salles e Zambelli. É a cúpula do crime. Não tá tendo a cúpula do clima? Então, cada um com a sua. Essa comitiva aí é a cúpula do crime. Como é que é? Biasics? Biasics. Biasics. Micheque. Bem que eu pedi uma pastilha. Maravilhosa essa comitiva. É bebitiva quase, Simão? É. Comitiva e bebitiva. É papuda com certeza. Ô, Simão, e esse classificado aqui da posse do milhei? Contrata-se boiadeiro com experiência para conduzir gado até a Argentina. Terra do churrasco, né, gente? É, tem que levar o Salles, já montar o negócio da... Abrir a porteira, não é? Então... O gado não vai pra Argentina? Vai. Então, precisa de um boiadeiro. É. Diz que em Barretos está cheio. É. Ô, Simão, mas tem aqui, ó, meme Ricardo Salles. Está na nossa pauta. Não, menina, eu vou dizer que os mínios estão divididos, viu? Ah. Uns querem ir para a posse do milhei na Argentina. Aham. E outros querem ir para a Paulista protestar contra o Flávio Dino. Ah, é verdade. É, tem essa divisão. É, vida de mínio é difícil. Já ouviu? É. É, agenda cheia, né, Simão? Hein? Agenda cheia. Agenda cheia. Tem o meme do Salles que eu mandei para você, que o novo apelido dele é Fumaçales. Está fumando uma árvore dele. Isso é literalmente fumar uma tronca, né, Simão? É de fumaça. Fumaçales. Fumaçales. Ô, Simão, Lula em Dubai? Então, está nessa agenda dos mínios aí, né? O Lula está em Dubai, já. Aí ele olha aqueles prédios. 100 metros. 150 andares. 200 metros de altura. Ele falou, e ainda implicam com o meu triplex. É, Simão. Agora, o Lula... É outro patamar, como dizem, né? É outro patandar. Patandar. Agora, o Lula falou uma coisa que eu falo há anos. Ele falou ontem na ONU, na cópula do clima. Na cópula. Na cópula do clima. Peraí, Simão. Peraí, que tem que ter cópula do clima e frase de Lula imitando o Simão. Tem que ter um clima de clima. Cópula do clima. O Lula falou uma coisa que eu falo há anos. Anos? É. Lula ataca potências que lucram com guerra. É, porque você liga a televisão em termos de guerra, só tem fumaça. É tudo preto. Para onde vai essa fumaça? Para onde? Ela é autolimpante? Não, Simão. Então, pronto. É ficar preso ali, né? Então, as guerras são uma das principais. É. É. Uma das principais para a catástrofe climática. É, não, a gente falava... Então, ele falou uma coisa maravilhosa que é esse, que ele ataca potências que lucram com guerra. É, a gente estava falando como é anacrônico isso, né? Você ter guerra acontecendo no momento da cúpula do clima em que se busca a sobrevivência da humanidade, né? Exatamente. E tem Dubai que só tem cimento, né? Uhum, é. Ô, presidente, e aqui, ó, Bangu está na nossa pauta. O que é isso? Menino, Bangu, estamos chamando Bangu de Nova Dubai. Quente e cheia de milionários. Ai, Simão. Bom, assim, cestou para a gente, cestou em Bangu. Cestou, meninas. Beijo, presidente. Beijo. Beijo, até.